Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. No vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com você a respeito daquele risco que o pessoal faz no passaporte. Eu não sei se você que está me assistindo é alguém que já foi no CASV, mas eles fazem um risco vermelho ou um risco azul no seu passaporte. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Para que você possa compreender e entender esse assunto até o final, você deve assistir esse vídeo também até o final. Porque aí você vai saber realmente do que se trata. Antes de mais nada, eu quero pedir que você deixe um like nesse vídeo. Voluntariamente falando, se você deixa um like nesse vídeo, você vai estar ajudando outras pessoas e também a gente aqui do canal da Coach. Então não esquece, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se, não paga nada se ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí das notificações, porque sempre que a gente subir um conteúdo aqui para o canal da Coach, você que é nosso inscrito vai estar sendo notificado. Então não esquece. Gente, vamos então ao que interessa. Risco no passaporte. Se você é alguém que está me assistindo nesse momento e você já foi no CASV, comenta aqui abaixo. Eu quero saber de você. O CASV fez um risco no seu passaporte? Sim ou não? Eu quero saber de você. E você que ainda não foi, vai saber do que se trata. Gente, esse risco que eles fazem no passaporte, nada mais é, nada menos é, do que uma comunicação interna que acontece, que ocorre entre o CASV, Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos, juntamente com os seus consulados. Ou seja, quando a pessoa chega no CASV, eles vão fazer para pegar as folhas, ou no CASV, o DE-160 e as instruções de agendamento, eles vão protocolar e vão fazer um risco no passaporte. Eu vou até deixar como capa desse vídeo aqui, uma imagem desse risco do passaporte, para quem não sabe do que se trata, vai poder entender melhor. Tá certo, gente? Então, assim, muitas pessoas, elas temem que isso já possa ser uma pré-resposta do consulado americano para com a pessoa que está indo na entrevista. E eu te asseguro, tá? Não é isso. A entrevista, ela começa a partir do momento que você chega na cabine consular, com o oficial consular. A entrevista, ela começa no momento em que você inicia a conversa com a sessão consular. Então, esse risco que é feito no passaporte não quer dizer que você foi negado ou foi aprovado. Parece que aconteceu um pouco a respeito do CASV, porque tem gente que está me assistindo aqui, mas não sabe o que é. O que é que é isso? CASV, como eu falei para vocês, é o centro de atendimento ao solicitante de vistos. É o escritório que auxilia os demais consulados. Com a questão da organização, da documentação, dos protocolos, das conferências. Então, eles trabalham junto aos consulados. Todos eles são em locais diferentes. Tanto que o procedimento, para o visto americano, na sua grande maioria, ele é realizado em duas etapas. Onde o primeiro, você vai no CASV e lá é feita a biometria. No caso, é coletada a biometria dos 10 dedos. E é feita a foto de tamanho 5x5, que é a foto digital que vai para o visto americano, uma vez esse visto sendo aprovado. Então, a função do CASV é administrar essa parte. Depois disso, no dia seguinte, você vai na entrevista, seja na embaixada ou em um consulado americano no Brasil. Na sua grande maioria, não tem como a gente fazer, por exemplo, um agendamento para esses dois protocolos no mesmo dia. Geralmente, vai ser um dia para fazer a biometria e outro dia para fazer a entrevista. Ocorrem casos de conseguir, de dar para fazer os dois no mesmo dia. Mas isso é muito raro. Então, pessoal, esse risco no passaporte nada mais é do que uma comunicação interna que acontece entre o CASV e o consulado. Como está sendo citado aqui, é interno. Não sabemos com precisão exatamente o que significa aquele risco ali. Alguns riscos que é passado no código de barra, eles são vermelhos. Outros em azul. Outros em preto. Então, como eles usam diversas cores de caneta, a partir daí a gente já entende que realmente é apenas uma política de trabalho. Mas aquelas cores não querem dizer que a pessoa foi riscada de vermelho, esse aqui é negado. Foi riscada de preto, esse aqui vai ser aprovado. E o de azul? Então, assim, não há uma explicação para isso. Conclusão disso. Quando a pessoa chega no consulado, que eles fazem toda a conferência da documentação e protocolam isso no sistema, aí sim, os seus dados já estão no banco de dados da sessão consular para o momento da entrevista, que acontecerá no dia seguinte, ou quem sabe até mesmo no mesmo dia. Tá, gente? Gente, por que a gente fala que realmente isso não tem a ver com recusa ou aprovação de visto? Porque vamos falar de falso. Vamos falar de coisas reais que já aconteceram aqui no escritório da Code Vistos. Gente, já obtivemos clientes com todo tipo de risco no passaporte, com todas as cores, inclusive, azul, preto e vermelho. E em meio a essas pessoas, a gente teve, na grande maioria, na sua grande maioria, pessoas com visto aprovado. Ah, mas lá tinha um risco no passaporte. Sim, ok, foi aprovado. Ah, mas o risco era vermelho. Sim, ok, foi aprovado. O risco era preto. Sim, ok, foi aprovado. Então, isso mais que comprova que aquele risquinho que eles fazem no teu passaporte não vai te levar à recusa do visto. Realmente, não temos como te explicar do que se trata esse risco. Mas, o próprio Casve foi quem nos comunicou que ali é apenas uma política de trabalho, é um controle interno usado por eles. Até porque eles não são as pessoas que decidem se você vai ser negado ou vai ser aprovado. Outro detalhe também é que eles não acessam as suas informações, como o consulado acessa no momento da entrevista. Mas, eles têm acesso? Claro que eles têm. Eles têm. Eles são vinculados ao consulado. O que a gente está falando é que eles não acessam, porque eles só protocolam. Eles não decidem se você vai ser negado ou se você vai ser aprovado. Então, com base no que eu estou falando para vocês a respeito dos nossos clientes, da coach, que tem pessoas que já tiveram risco no passaporte. Teve gente que já teve até dois riscos. Um risco grande e um risco pequeno. Às vezes, eles fazem um asterístico. Às vezes, já vem passaporte com um risquinho de uma estrela, uma estrelinha ali. Então, gente, é se você é alguém que está me assistindo, você foi no caso, ou ainda vai, recebeu um risco no passaporte, ou quando você for, se você receber ali na hora, fique tranquilo. Você não vai saber o que é aquilo, nem eu. Mas, uma coisa eu te digo, eu te asseguro, não é aquilo que vai dizer se você vai negar ou aprovar. Não é. Tá? E isso a gente fala com total segurança e certeza, porque se fosse isso, todo aquele pessoal, cliente da gente, que foi no caso e teve um risco no passaporte, teriam sido recusados. Então, isso mais que comprova que realmente é um tipo de controle de comunicação entre eles. Acredito eu que, por uma organização melhor dos protocolos, das informações de todo o pessoal que passa ali, e passa muita gente. Muita, muita, muita gente. Tá certo? Então, gente, basicamente isso, só queria te tranquilizar com relação a isso, se você obteve o risquinho no passaporte. Outra coisa que eu lembrei agora também, é que tem pessoas que elas vão no consulado americano, quando o visto é aprovado, ou mesmo se for negado, a etiqueta, aquela etiqueta branca, que é colada atrás do passaporte, que vai lá com o número do DS, vai com o código de barra, e com esse risco, as pessoas perguntam, bom, o visto foi negado, vou tentar novamente, eu posso arrancar, tirar, descolar essa etiqueta? Pode, tranquilamente, pode arrancar, não vai te servir mais pra nada. Foi só no dia do caso, pra protocolar aquilo ali. Ah, o meu visto foi aprovado, agora vou viajar e tudo, e tem essa etiqueta aqui atrás. Posso ter problemas na imigração, quando eu for entrar? Não, gente, não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Posso tirar? Pode, tiro o adesivo. Ah, o visto foi aprovado, tiro o adesivo, deixo o passaporte limpinho, não tem problema. Não tem problema, tá? Se você, porque tipo assim, tem gente que tem um visto negado, ou aprovado, fica naquela, poxa, e esse passaporte? E esse, e essa etiqueta, o que eu faço com isso? Arranca, joga fora, não, 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 não te serve mais, tá? Então, não tem problema você descolar ali o adesivo do passaporte, tá bom? Pessoal, Francisco Coutini, muito prazer. Eu vou te pedir de novo, deixa um like, se ainda não deixou, tá? Compartilha esse conteúdo, porque brevemente, a gente tá retornando com mais conteúdo aqui no canal da Coutivistos. Forte abraço!